Prefeito, vereadores e representantes da Sociedade Organizada de Itabaporã, região norte de Mato Grosso, receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, na última sexta-feira, dia 16. O encontro aconteceu no Centro de Eventos Modelo. É uma honra a gente poder receber o presidente da Assembleia no município de Itabaporã. Botelho garantiu empenho para viabilizar, junto ao governo do Estado, recursos para a conclusão de 36 km de asfalto na MT-410. Antigo sonho da população, que clama pela obra há mais de 30 anos. Sofre com inúmeros buracos e lama no período chuvoso e muita poeira na seca. Mas muito mais que isso, a vinda dele e depois a audiência pública em Porto Gaúcho, assumindo o compromisso de que mais o povo quer é a 410, o asfalto é 410. Esse asfalto tem uma luta de 30 e poucos anos. Então, quando ele vem dizendo que vai assumir, negociar junto com o Marcelo, com a empresa, com o governador, tentar buscar o valor do empenho para fazer essa obra, eu acho que nós de Itabaporã vamos ser gratos para o resto da vida por ele. Recentemente, Itabaporã recebeu uma ambulância e micro-ônibus para o transporte de pacientes, ações provenientes do deputado Botelho. Ele também visitou o hospital Dr. Carlos Vidato e anunciou a liberação de recursos para a aquisição de um grupo gerador para o hospital, que tem 16 leitos e atende casos de média complexidades. A gente fazia esse percurso com uma Kombi de 15 em 15 dias, então essa aquisição desse ônibus agora a gente vai duas vezes por mês e o pessoal vai com condições, vai com conforto. Inclusive o hospital vai receber um grupo gerador. As lideranças agradeceram a atenção dada ao Vale do Arinos, que recebeu a 13ª edição da Assembleia Itinerante em Porto dos Gaúchos, contemplando também os moradores de Novo Horizonte do Norte, Juara, Itaiangá, Ipiranga do Norte e Itabaporã. As lideranças aproveitaram para reivindicar uma unidade siretran e médico legista para a região. Além de entender Itabaporã, dá para a gente entender o Vale do Arinos, é o Porto, Novo Horizonte e Juara também aqui. As informações foram tema de entrevista do deputado Botelho na rádio Simpatia, no programa Melhor da Manhã em Itabaporã. A maior reivindicação aqui é a MT410 e nós vamos levar isso, vamos lutar e vamos trabalhar junto com isso para concretizar essa obra, que é o sonho das pessoas que moram aqui em Itabaporã. O senhor também ajudou na emenda para o gerador do hospital municipal. Sim, nós tivemos várias emendas aqui. Nós tivemos uma ambulância que foi doada para a Assembleia, nós tivemos também um micro-ônimo para a saúde. Para o hospital municipal nós compramos, na verdade, o grupo gerador, que foi comprado com o recurso da emenda nossa de 33 mil reais para atender o hospital.